Olá, tudo bom? Como você está? Bom, aqui é o professor Humberto, vamos falar de arte. Mais precisamente, sobre tridimensão, tridimensionalidade, bidimensão, bidimensionalidade. Qual a diferença entre o bidimensional e o tridimensional? Como o nome mesmo indica, bi vem de 2 e tri de 3. Dimensional, dimensão, medidas. Então, o bidimensional é algo que tem altura e largura, ou altura e comprimento. E o tridimensional é algo que tem altura, largura e profundidade, ou seja, volume. A diferença básica é essa. Aí existem outras variações. Por exemplo, um desenho ou uma pintura que dá o efeito da tridimensão. E aí a gente usa o termo para falar que é um desenho em 3D, ou um desenho tridimensional. Por quê? Porque ele dá a sensação visual de algo que tenha volume, que tenha altura, largura e profundidade. Mas tem uma diferença com o objeto em si. Então, esse carro que vocês estão vendo aí, esse Kalimbek, é um desenho com perspectiva. A perspectiva, que é uma técnica de representação do volume real, da profundidade real. Existe uma série de maneiras de colocar isso no papel, de representar a profundidade, o volume. Então, um desenho com perspectiva aplicada passa a ter a sensação de ter volume real, de representar o volume real. Ou seja, representar a tridimensionalidade. Mas, mesmo assim, mesmo sendo um desenho com efeito de 3D, de 3 dimensões, ele continua sendo uma representação, uma manifestação bidimensional. Por quê? Porque isso é plano, né? Se eu inclinar ele, o papel é planinho. Então, ele não tem volume, ele só tem o efeito do volume. Ele é uma superfície plana. Só para entender, isso é uma superfície plana. O chão é uma superfície plana. Mas, um objeto como esse, não é plano. Ele é tridimensional. Por quê? Porque ele tem altura, ele tem largura e ele tem profundidade. Eu posso girar ele e ver o outro lado. Então, todos os objetos que você pode manipular dessa forma, geralmente são tridimensionais. Pode ser um carrinho também, né? Isso é tridimensional. Por quê? Porque ele tem altura. A medida daqui até aqui. Ele tem largura, medida daqui até aqui. E ele tem profundidade, que é a medida daqui até lá, né? Que é o tanto que eu vejo daqui para lá. Então, ele tem todas as medidas. Seja lá como eu estou enxergando ele, ele vai ter altura, largura e profundidade. Notem que muda, né? Quando eu estou assim, a profundidade é daqui até lá. Quando eu estou assim, a profundidade é daqui até ali. Então, é um objeto tridimensional. Então, a escultura é uma clara representação da tridimensionalidade. Porque você trabalha com volume em uma superfície tridimensional. Então, não basta eu simplesmente desenhar um rosto aqui. Vou fazer um rosto aqui. Não basta eu desenhar o rosto. Eu tenho que criar o volume dele. Senão, ele não vai funcionar como imagem depois de pronto. O desenho só me dá um ângulo de visão possível. A escultura, não. Eu tenho que fazer todos os ângulos de visões possíveis. Então, a peça precisa ser trabalhada em todos os ângulos. Ou seja, com volume. Então, essa é uma simplificação da ideia. Mas que dá para entender a diferença do plano para o volume. Então, é a diferença do plano bidimensional para o plano tridimensional. O tridimensional passa a ser palpável. Essa eu falo que é a grande diferença do tridimensional e do bidimensional é isso. O bidimensional você apenas vê o volume. O tridimensional você pode, não em todos os lugares, mas você pode passar a mão no volume. Você pode sentir as reentrances, olhar por baixo, olhar por cima. Você pode contornar, andar em volta. E o bidimensional não te dá essa opção. Outra forma de representar o volume é através da luz e da sombra. Aqui um desenho de alto contraste. Onde a gente vê mais claro a parte mais iluminada. E mais escuro as partes menos iluminadas. Então, é um banquinho com a ideia de perspectiva. Porque a gente vê o que está próximo, vê o que está distante. Claramente essa parte é a parte mais próxima, portanto ela é maior. O outro pé já está mais alto aqui no desenho. Está mais para cima, ou seja, está menor, está mais distante. Ainda tem uma garrafa depois escondida atrás. Tem uma com um boquinha aqui. Então, esse efeito do plano ali, levemente inclinado, aumenta o efeito da perspectiva. Então, a gente passa a ter mais sensação de profundidade. E, portanto, de volume. Então, é um desenho que tem uma intenção de representar a tridimensionalidade. Embora ele é bidimensional. Todo desenho feito numa superfície plana é bidimensional. No caso de uma pintura, essa é uma pintura em papel também, representando uma visão da cidade de Lagoa Santa. É feita ao vivo. Parei num local que tinha essa vista e fiz. Ele visa representar também a profundidade. Onde o primeiro plano é mais detalhado. Os objetos são maiores, as casas e tudo. E vai diminuindo à medida que vai ficando mais distante. Então, isso também tem uma intenção de representar uma certa profundidade. Embora, é plano. Então, é bidimensional. Se tivesse volume, né? Um cavalo em cima da lagoa. Esse cavalo, se ele fosse só o desenho, ele seria bidimensional. Mas ele é tridimensional. Eu posso girar esse cavalo, eu posso ter várias informações, várias visões sobre a mesma peça. Portanto, ele é tridimensional. O desenho, geralmente, é bidimensional. Embora, ele aspire representar, muitas vezes, a tridimensão. Aqui, uma casa. Uma pintura rápida. Pode ser um carro também. Muita gente fala... Ah, o carro é difícil de desenhar. Você precisa prestar muita atenção na representação da perspectiva e do volume. E da luz e sombra. Para você ter o volume, o efeito de volume do carro. E como o carro é algo que a gente conhece muito. Qualquer erro na proporção já fica estranho. Já aparece, né? Então, eu desenhar carro dessa forma é uma boa representação de como usar os efeitos de três dimensões na superfície bidimensional. Assim também, com uma perspectiva exagerada, como se você deitasse no chão para ver. Então, a frente fica muito alta, muito grande. Tem uma deformação visual por causa da perspectiva. Mas isso dá realidade para o desenho. O desenho passa a ter esse efeito de 3D. Que a galera gosta tanto de falar. E aqui, um 3D real. A principal coisa do 3D. Da três dimensões. Você pode até, nesse caso, enfiar a mão dentro. Ela tem volume. Então, eu consigo atravessá-la com a mão, nesse caso. Essa é vazada. Então, é possível fazer isso. Uma outra escultura, igual essa de pedra. Não dá para atravessar a mão. Mas dá para segurar, carregar. Verificar a textura. Então, o 3D é isso. Ele tem altura. Ele tem largura. E ele tem profundidade. Eu passo a mão através dele. Tem profundidade. Então, é isso. Isso é uma cabeça de aço inox. Feita com solda de ponto. Que é uma solda automotiva. E ela tem essa pretensão de representar uma cabeça. Então, ela tem o nariz, boca, queixo. E uma parte que seria o cabelo. Mas, também, ela tem uma certa abstração. Uma simplificação. Então, é isso. Espero que tenha dado para entender as diferenças da tridimensão e da bidimensão. E até a próxima aula. Próxima oportunidade. Abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.